Música Nem ia gravar vlog disso hoje, mas eu estou encantada com esse novo lugar que a gente veio conhecer hoje e decidi gravar. Abri um shopping, uma espécie de shopping aqui chamado Brookfield Place no West Side, bem pertinho do novo World Trade Center e dentro tem o Lady Street, que é uma espécie de Italy francês. Então a gente veio aqui almoçar, estamos esperando uma amiga. E a vista aqui é muito linda, gente, o dia está maravilhoso e eu acho que super vale botar no roteiro para passar aqui, principalmente no verão, né? Porque é uma boa atividade ao ar livre, apreciar a vista, tem uma vista para Jersey City, para o Rio, é muito espaço, área externa para ficar aqui. Enfim, vou gravar um pouquinho e deixar essa dica muito legal para vocês. Música 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 Gente, então o Brookfield Place fica ali e aí a gente tem toda essa área aqui, ó, o pessoal está correndo, fazendo exercício, passeando, olha só. Aqui já é o Rio e lá é Jersey City. Vocês estão vendo lá no fundo, aqui, ó, a Estátua da Liberdade. Hoje está um dia maravilhoso. E eu estou simplesmente encantada. Hoje está um dia no tempo. Hoje está um dia no espaço para ir pra ir pra quem? Vamos lá, vamos lá. Então esse é o Lady Strict que eu falei, ele é tipo um Italy, quem já viu em Paper Nova York conhece, o Italy é um mercado italiano com restaurantes e coisas pra comprar e aqui é o mesmo conceito só que francês, muito legal gente, muito legal mesmo. Agora a gente tá aqui no Lady Strict e vamos pedir alguma coisa pra comer e é bem legal, tem muitos, tem café, tem restaurante, tem coisa pra comprar também, tudo a ver com essa coisa francesa. Gente, essa área aqui tem uns biscoitos, muito deliciosos. E daí dá pra comprar assim ó, com latinha, pacotinho, tudo dentro desse Lady Strict, muito bobo. Olha só esse biscoitinho gente, delícia. Hummm, aqui a gente tá dentro do shopping como vocês podem ver e o Lady Strict que eu mostrei fica dentro do shopping. E tem essa vista linda, essas vidraças, a gente tá aí simplesmente encantado. E as lojas que tem aqui, pelo que eu já percebi, são lojas assim mais high, luxo, então só pra quem tem dinheiro. E as lojas que tem aqui, pelo que eu já percebi, são lojas assim mais high, luxo, então só pra quem tem dinheiro. Ó, aqui no segundo andar tem vários outros lugares pra comer no shopping, ó. Tem esse aí, é Cupcakes, tipo uma praça de alimentação. Praça de alimentação tem esse lugar pra comer. Ai, olha só a vista gente. Ó, esse aqui é um jardinzinho num parque que tem aqui do lado, lá no fundo é o Brookfield Place. E aqui já tem umas tulipas gente, olha que lindas. Gente, amo tulipas. Posso roubar? Agora já é final de tarde, a gente vai dar mais uma caminhadinha por aqui. E já tá aquele clima lindo assim, de fim de tarde, de verão, sabe? Todo mundo andando de bike, fazendo exercício, caminhando. Muito legal. Ó gente, vocês estão vendo lá no fundo, ó, a Estátua da Liberdade. Na verdade, na verdade aqui no vídeo já tá parecendo menor, mas ao vivo é um pouquinho maior. Então é isso. Um vídeo mais rápido. Acho que ficou rápido, né? Não sei, só quando eu editava, saber. Então, só pra mostrar esse lugar relativamente novo aqui em Nova York, que é o Brookfield Place. O shopping relativamente novo. E o Lake Street, que é um lugar ótimo pra comer. E, de bônus, vocês têm essa vista maravilhosa. O Battery Park não é muito longe daqui. Então, super recomendo. Passar uma tarde super gostosa. Ver o pôr do sol. Enfim. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Não deixem de se inscrever no canal. E me sigam no Instagram, que eu posto dicas diárias de Nova York por lá. E também no Snapchat. Tô por lá também. Sempre posto algumas coisas legais e mais engraçadas. E informais, digamos assim. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!